Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Marcel e esse é o canal Barachutech. No vídeo de hoje irei mostrar a lâmpada inteligente da E-Casa, que possui luz branca e luzes RGB, podendo ser tudo controlado via software. Nesse vídeo irei mostrar todas as suas funções e como configurá-la corretamente nos aplicativos da E-Casa e no da Amazon Alexa. Por fim, eu vou fazer um breve comparativo com o refletor LED que eu utilizo aqui no meu cenário e a partir da minha experiência de usuário eu vou mostrar se vale ou não a pena estar adquirindo esse produto. Mas antes, se você gosta de conteúdo e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para receber de imediato assim que lançar os meus vídeos e deixe aquele like para fortalecer. Tá bom? Agora chega de enrolação e bora para o vídeo. Eu adquiri essa lâmpada na loja da Amazon já faz algum tempo. Esse modelo aqui é o T710C, que possui 10 watts na cor branca e 3 watts no RGB. O fluxo luminoso é de 1050 lumens. Porém, eu fui verificar no site da Amazon e ela está em falta no momento. Então eu deixei outro modelinho aqui no link para vocês, que é muito parecido com esse. Ao invés de 10 watts, é 9 watts na cor branca. Você vai perder um pouquinho de fluxo luminoso e vai ficar em 810 lumens. Porém, o preço desse outro modelinho aqui está muito bom, saindo por apenas R$ 42,00. E lembrando que eu paguei nessa outra lâmpada R$ 68,00. Então, pela diferença de preço, eu acho que está valendo a pena pegar esse modelo que eu vou deixar aqui para vocês. Bom, mas se você quiser melhorar ainda mais o preço com cupons de descontos exclusivos e ainda receber cashback nas suas compras, é só você fazer o seu cadastro no site Cuponomia. São mais de 2 mil lojas parceiras em diversos tipos de departamento. Aproveite e baixe a extensão Cuponomia no seu navegador ou o aplicativo pelo seu smartphone. Lembre-se de ativar o cashback antes de realizar as suas compras. Faça agora mesmo o seu cadastro através do meu link que eu vou deixar na descrição e receba automaticamente R$ 5,00. E ao acumular R$ 20,00 de cashback, você já pode transferir para sua conta bancária sem custos. Corre lá, faça o seu cadastro no site e boas compras. Agora voltando às especificações deste modelo, ela possui a base E27, que é o encaixe padrão das lâmpadas e tem a equivalência a uma lâmpada incandescente de 75 watts. A sua vida útil é de cerca de 25 mil horas e a iluminação vai do branco quente, que é de 2.700 Kelvin, até o branco frio, que é de 6.500 Kelvin. Quanto à iluminação RGB, ela conta com mais de 16 milhões de cores, com seu IRC, que é o índice de reprodução de cores, maior ou igual a 80, de uma escala que varia de 0 a 100. Ou seja, as cores são bem definidas, como podemos conferir aqui no vídeo. Quanto à sua conexão, ela é compatível com o Wi-Fi 2.4 GHz, que pode ser utilizada apenas no próprio aplicativo da E-Casa ou ser integrado nos aplicativos da Amazon Alexa ou do Google Assistente. Então, sem mais delongas, irei mostrar o passo a passo da configuração dentro do aplicativo da E-Casa primeiro e depois eu vou configurar também no aplicativo da Alexa. Na tela inicial do aplicativo da E-Casa, clique em Adicionar Dispositivo. Depois, vá para a aba Iluminação e selecione a lâmpada inteligente RGB Wi-Fi. Agora o próximo passo é você selecionar a rede Wi-Fi da sua preferência, coloque aí o nome da rede e a senha. Se a luz do dispositivo estiver piscando, você vai selecionar e avance para a próxima etapa. Agora é só você aguardar aí o tempo para adicionar o dispositivo. Pronto, a lâmpada T710C da E-Casa já está instalada no aplicativo. Na tela inicial do aplicativo, clique na lâmpada que foi instalada e vamos ter acesso às configurações de cores. Temos aqui na parte de branco, que podemos alternar entre o branco quente e o branco frio. Também é possível ajustar a intensidade de brilho da lâmpada. Na parte das cores, podemos ir deslizando até achar a cor desejada. Podemos perceber que existe uma infinidade de cores aqui nesse carrossel. Além disso, é possível ajustar o brilho e o contraste. A última aba é a de Sena, que já possui algumas configurações pré-definidas, que envolve tanto a luz branca quanto a iluminação RGB. Agora eu vou passar para vocês a configuração para o aplicativo da Alexia. Na tela inicial, clique em Mais e depois em Skill e Jogos. Na lupa de pesquisa, procure por E-Casa e clique em Ativar para uso. Agora ele vai redirecionar para o aplicativo da E-Casa e vai pedir para vincular a conta da E-Casa com a da Amazon Alexia. Clique em Concordar e Continuar. Agora é só retornar para o aplicativo da Alexia e aguardar ele vincular as contas. Ao finalizar, clique em Detectar Dispositivo. No meu caso aqui, ele não detectou automaticamente, mas retornando para o menino inicial, a lâmpada inteligente da E-Casa já estava adicionada. Clicando aqui na lâmpada, vai abrir as configurações. Aqui pode ser ajustado o brilho e as cores. Clicando em Personalizar Cor, já temos os tons de branco definidos, desde o branco aconchegante, que é uma cor mais quente, até o branco forte, que é mais frio. Quanto a iluminação RGB, temos algumas cores pré-definidas disponíveis. Diferente do aplicativo da E-Casa, que temos o carrossel de cores, que abrange bem mais opções de tons. É possível você também adicionar algumas rotinas para a lâmpada inteligente. O aplicativo oferece algumas sugestões de rotina, que estão em destaque. Eu vou adicionar essa rotina aqui, sugerida, para desligar as luzes falando Alexia Boa Noite. Clique em Ativar e pronto, a rotina foi adicionada. Agora as minhas considerações finais sobre esse produto. Eu adquiri essa lâmpada para iluminar o meu cantinho de informática, que eu utilizo para a gravação dos vídeos aqui do canal. A título de comparação, eu utilizo um refletor LED, que apesar de ter bem mais intensidade de iluminação, na versão de 100 watts, as suas cores são bem menos definidas do que a lâmpada da E-Casa. Os tons de roxo e rosa, por exemplo, que eu costumo utilizar aqui no cenário, são feitos pela lâmpada da E-Casa. Já a luz azul, eu utilizo o refletor LED. O refletor LED, ele tem algumas cores que deixa mais bem definidas, que é o caso do azul, vermelho e também do verde. Já em relação aos tons de roxo e de rosa, ele já deixa a desejar. Ele ganha intensidade de iluminação, que ele é bem forte, inclusive eu costumo deixar na intensidade mínima para fazer a iluminação aqui no meu cenário. Mas em questão de definição de cores, eu prefiro mais a lâmpada da E-Casa. No caso, se você for utilizar em um ambiente menor e escuro, as luzes RGB da lâmpada da E-Casa vão iluminar muito bem. Mas se o seu objetivo for iluminar um espaço maior, com mais luminosidade, ela já não vai ser o ideal para você. Quanto a conectividade e operação da lâmpada, eu achei muito boa, não tive qualquer problema de falhas ou interrupções, e ela sempre respondeu muito bem aos comandos no aplicativo. Dessa forma, eu uso e recomendo essa lâmpada inteligente da E-Casa, dentro das condições que eu já expliquei para vocês. Lembrando que o link de compra pela Amazon vai estar na descrição do vídeo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe aqui nos comentários se vocês tiveram alguma dúvida ou sugestão. E não deixe de conferir os próximos vídeos do canal Baruchotec. Para isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para receber de imediato assim que lançar os meus vídeos. E deixe aquele like para fortalecer para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para cada vez mais pessoas. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus